Vem pra cá. É polícia ainda, é? Então toca a serene, meu amigo, porque é o seguinte, a gente vai continuar falando sobre as ocorrências aqui no programa. Nós vamos mostrar agora, certo, o caso de um cara que foi preso pela PM na região central de Aracaju. Ele tinha, sabe o quê? Um mandado de prisão em aberto, ou seja, tinha uma ordem superior para mantê-lo preso. Só que ele estava o quê, ó? Foragido. Mas, infelizmente, só que não, os dias de lazer, né, acabaram e espero que ele fique lá onde ele tem que estar. Se cometer o crime, tem que estar na cadeia. Pois bem, Douglas Magalhães, coloca no ar. Policiários militares do Getã, os Cavaleiros de Aço, conduzindo aqui para a 2ª Delegacia Metropolitana, um elemento com mandado de prisão em aberto. De acordo com informações dos patrulheiros do Getã, o elemento estava em atitude suspeita, juntamente com outro elemento. Sargento Magalhães, o que aconteceu realmente? Durante o nosso patrulhamento na Rodolva Era Velha, Luiz Garcia, nos deparamos com dois elementos em uma bicicleta. Quando nos avistou, se separaram. Foi o que chamou mais atenção ainda. Um deles foi abordado e constatou mandado em aberto. O que crime ele cometeu? Dois receptação e um assalto. Um assalto, isso que chegou na bicicleta. Positivo. O nome deles? Iuris Guiari dos Santos. O crime que ele cometeu tem muito tempo? Tem muito tempo. Tem muito tempo. Positivo. Está pendurado aí o mandado? Positivo. Está aí, portanto, o Sargento Magalhães, os Cavaleiros de Aço, o pessoal do Getã, colocando mais um bandido atrás das graves. Elemento que estava com mandado de prisão em aberto. estava no centro da cidade, ao ver os policiais, ele, em atitude suspeita, saiu, terminou sendo abordado, quando a polícia foi puxar a capivara, notou que o mesmo estava com mandado de prisão em aberto. E ele foi trazido aqui para a segunda delegacia metropolitana.